Olá, vamos falar de investimentos e hoje nós vamos trazer uma empresa que ela passou aí por todo alvoroço, quer dizer, ainda está passando por todo alvoroço e esse problema todo começou lá no mês de janeiro. Só para relembrarmos aqui um pouquinho de toda a história, no mês de janeiro americanas entrou com aquela informação de que tinham sido detectadas inconsistências contábeis e aí na sequência depois americanas acabou entrando com o pedido de recuperação judicial. Mas aí já saiu uma notícia ali que causou um alvoroço que era a questão da Light. A Light estava ali entrando também com o processo de uma reestruturação financeira e aí quando se falou dessa reestruturação financeira já acendeu um alerta geral, né? Porque o pessoal acabou de sofrer o impacto da Americanas e aí veio mais esse alerta da Light e até porque também muita gente associou a questão da Light ter uma participação societária do Carlos Alberto Ciclupira, que é um dos controladores da Americanas. E aí inclusive um monte de gente me mandou mensagem, pô o que está acontecendo com a Light? E aí naturalmente que teríamos que esperar sair o balanço para ver realmente o que de fato vinha acontecendo com a Light. E aí até atendendo agora solicitações dos nossos inscritos, em especial também lá do Jonas Hipólito. Ô Jonas, que bom ter você conosco, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, né? Atendendo até uma solicitação não só do Jonas, como de outras pessoas que me mandaram para ficar de olho na Light, o que que de fato estava acontecendo com a Light. E agora no dia 28 de março saiu o balanço da empresa. Então nós vamos trazer aqui as informações para que podemos ver juntos aqui tudo o que vem acontecendo com a Light, né? Mas caso você também queira participar aqui do canal, trazendo também outras empresas, aí é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negra, que manda a sua mensagem, manda a sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas então, eu trouxe para vocês aqui toda a trajetória da Light, e principalmente focando aqui o terceiro trimestre de 2022, quando tudo estava bem, e o balanço no dia 38 de dezembro, aí para ver o que de fato aconteceu. Então, vamos aos números. Bom, então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Light, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui analisar, começar aqui, passando por 2019, 2020, 2021, que eram os anos anteriores aqui, como que vinha sendo o desempenho da Light. Aí chega no mês de setembro, só para podemos analisar aqui, o que aconteceu entre o mês de setembro e o mês de dezembro. Então, eu mantive aqui o balanço trimestral lá do dia 30 de setembro, e acrescentei aqui o balanço final do dia 31 de dezembro, até para podermos entender tudo o que aconteceu com a Light. Só para podermos compreender toda essa situação, lá em 2019, a Light era uma empresa de 23 milhões. A Light, como é uma empresa no ramo de energia, na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, naturalmente, o que ela tem? Ela tem os chamados ativos de concessão, os ativos financeiros de concessão, que são direitos de exploração de um serviço público. E aí ele está registrado aqui no realizar o longo prazo, e parte também dentro do intangível. E essa parte de cima aqui, que é o ativo circulante capital giro da Light. Lá em 2019, ela era uma empresa de 5 bilhões, 354 milhões de capital giro. E tinha em caixa 1 bilhão 678, e tinha também aqui 2 bilhões 536, representando aqui as contas a receber decorrente da venda do seu serviço. Chegando no ano de 2020, a Light é uma empresa de 26 bilhões, desses 26 bilhões, o capital giro vai para 7,973 bilhões, aumenta o caixa para 3,089 bilhões e aumenta o contas a receber para 3,257 bilhões. Entrando em 2021, a Light agora é uma empresa de 28 bilhões, e desses 28 bilhões, o capital giro 9,324 bilhões. Aumenta a posição de caixa, 3,604 bilhões, e uma queda aqui no contas a receber, que fecha com 2,424 bilhões. Chegando em setembro de 2022, a Light era uma empresa de 27 bilhões, da 1,53 bilhões, praticamente 28 bilhões, porém, é praticamente estável, né, em relação ao ano de 2021, e o volume de capital giro, ele diminui um pouquinho aqui para 8,104 bilhões, mas aumenta o volume de caixa, vai para 4,23 bilhões, e mais uma pequena queda aqui no contas a receber, tá? Então, isso aqui é a posição em setembro, tá? E aí, o que que acontece? Como o balanço de dezembro, ele acabou sendo divulgado só agora no dia 28 de março, lá no mês de janeiro, lá no mês de janeiro, então, ocorreu toda a oscilação, que daqui a pouquinho a gente vai ver no gráfico aqui das ações. E aí, o que que acontece nesses três meses? A empresa de 27 bilhões, ela diminui para 24 bilhões o seu tamanho, né, a sua estrutura. E o capital giro, ele despenca lá de 8,10 bilhões para 4,7 bilhões. O volume de dinheiro em caixa cai de 4,23 bilhões para 2,83 bilhões. E o conto de receber cai de 281 bilhões para 1,5 bilhões. Então, repare que, durante todo esse período de 2019, 2020, 2021, e até setembro de 2022, os números da Light, eles vinham mantendo ali uma certa regularidade. E é agora, nesse trimestre aqui, aí que cai significativamente aqui o capital giro. Mas vamos adiante também, ver o que aconteceu na questão do endividamento. Aí o endividamento da Light, que lá em 2019 era de 17,6 bilhões, 73,9%, sendo que a maior parte aqui no longo prazo, no ano de 2020, 19 bilhões de dívidas, 73,2%, portanto, estável aqui em relação ao ano anterior. No ano de 2021, a dívida cai para 19,544, quer dizer, ela se mantém ali, praticamente estável em valor monetário, porém, o peso da dívida cai para 69,1%. E agora em setembro, a dívida fecha aqui com 19,396, 69,4%. Também a mesma coisa. Repare que o endividamento, ele vem com 73, 73, 69, 69, chega agora entre setembro e dezembro, a dívida aumenta para 21 bilhões, e o peso da dívida agora é de 88,2%. Então, em três meses aqui, a empresa acaba registrando, principalmente que nessas outras obrigações, as provisões referentes à decisão judicial envolvendo a questão do PIS e do COFINS, tá? Para poder explicar para vocês o que aconteceu com o PIS e COFINS. Saiu a sentença do Supremo Tribunal Federal excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, com isso, as empresas, elas não pagariam mais PIS e COFINS sobre o ICMS, tá? Porém, as empresas, como elas trabalham com uma questão de débito e crédito tributário, você tem os impostos a pagar sobre o que você vende, você tem os impostos a recuperar sobre aquilo que você compra. Então, os créditos tributários do PIS e do COFINS, através de uma determinação também, saída agora em julho, que determina que as empresas repassem esse valor para o consumidor, tá? E aí, então, consequentemente, a Light, ela já provisionou esse valor aqui em outras obrigações. E aí, naturalmente, também, que fez a reestruturação financeira, também aumentando o prazo da sua dívida, aumentando a dívida de longo prazo. Então, o que acontece? Esse aumento do endividamento, ele é mais uma questão tributária que a empresa ainda está recorrendo perante o Supremo, porém, ela já provisionou esses valores aqui. Então, a razão pela qual o peso da dívida aumentou para 88,2%. Bom, com tudo isso, o que acontece? O faturamento da Light, que era de R$ 13,3 milhões em 2019, R$ 13,3 milhões em 2020, R$ 14,8 milhões em 2021. Até setembro, ela tinha o faturamento de R$ 10 milhões, e aí fechou o ano com R$ 13,2 milhões. Então, reparem que, entre o faturamento de 2021, R$ 14,8 milhões, ele cai agora em 2022 para R$ 13,253 milhões. Só que o problema da empresa não foi apenas a questão da queda do faturamento. O problema da empresa foi justamente o reconhecimento da despesa tributária que ela vai ter com a devolução dos créditos de PIS e COFINS, que incidiam, inclusive, sobre ICMS, que ela vai ter que devolver para os clientes da empresa. Então, isso tudo ela teve que registrar. E aí, o que ocorre aqui com a despesa dela? Vim aqui, em 2019, com R$ 2 bilhões de despesa, R$ 1,4 bilhão, R$ 1,2 bilhão. A despesa, até setembro, era de R$ 859 milhões. E aí, com esse registro dessas provisões, a despesa foi para R$ 3,892 milhões. Tivemos também aqui uma elevação dos custos, que era de R$ 75,00, R$ 75,00, R$ 83,00, R$ 81,00 e R$ 85,00. Então, aumenta o custo do serviço prestado pela LAT, aumenta a despesa, principalmente, com o provisionamento da devolução do PIS e do COFINS, que vai jogando-se essa despesa aqui para R$ 3,8 bilhão. E aí, com essa reestruturação financeira e também com a atualização monetária desse PIS e do COFINS, ela teve que lançar aqui também uma despesa financeira de R$ 3,447 bilhão. Então, reparem que até setembro, a empresa não reconhecia esses valores. Então, até setembro, os números, apesar de um pequeno prejuízo aqui de R$ 178 milhões, mas ela não reconhecia esse provisionamento. E esse provisionamento foi reconhecido nos últimos três meses de 2022, fazendo com que a empresa fechasse com prejuízo de R$ 5,672 bilhões. Então, ela que vinha com lucro de R$ 1,3 bilhão em 2019, R$ 691 milhões de lucro em 2020, R$ 397 milhões de lucro em 2021, o lucro aqui no processo de queda, até chegar em setembro com prejuízo de R$ 178 milhões, mas com os lançamentos contábeis que ela teve que fazer sobre a questão do PIS e do COFINS, aí ela fecha com prejuízo, olha só, R$ 5,672 bilhões. E aí, esse prejuízo de R$ 5,672 bilhões, ele vem aqui e mata as reservas de lucro que a empresa tem, e hoje o que ela tem? Ela tem aqui um prejuízo acumulado de R$ 5,657 bilhões, o que derrubou o PL da empresa de R$ 8,5 bilhões para R$ 2,8 bilhões. Então, está aqui explicado o que aconteceu com a Light. Então, é o lançamento de créditos de PIS e de COFINS, que a princípio a empresa teria direito de ficar com esses valores, porém, através de uma determinação legal, ela vai ter que repassar esses valores para os seus clientes. Então, está explicado aqui o prejuízo da Light de R$ 5,672 bilhões. Bom, com base em tudo isso aí, o que acontece? Eu trago para vocês aqui, nesse quadro aqui, o comportamento da ação da Light nesses últimos seis meses. Então, eu não vou trazer aqui o dos últimos cinco anos, como a gente sempre trazia. Vou trazer dos últimos seis meses. Então, reparem que o gráfico começa lá com a ação praticamente na faixa de R$ 6,00, lá no mês de outubro de 2022. Então, as ações vinham ali, estávamos em R$ 6,00, R$ 5,50, R$ 6,00, trabalhando mais ou menos dentro desse intervalo. E a partir do momento que nós vamos chegando agora no ano de 2023, as ações estavam trabalhando ali na faixa de R$ 4,00, R$ 4,30. Quando saiu toda essa questão da reestruturação financeira da Light, e que daí o mercado já ficou assustado, as ações despencaram de R$ 4,24 para R$ 2,60 aproximadamente. E aí, durante esse começo do ano aqui, ela veio trafegando ali entre R$ 2,40, R$ 2,60, sendo que atingiu o seu menor valor agora no último dia 29 de março, com R$ 1,95. E depois ele deu uma recuperadinha, fechando em R$ 2,44. Cotação é essa no último dia 31 de março. Então, por aqui, você já vê o que aconteceu com a empresa e, consequentemente, por que da queda significativa no valor das ações da Light SA. Então, visto o que aconteceu com a Light SA, com tudo o que aconteceu aí, que causou essa turbulência, que despencou o valor das ações e causou toda essa apreensão no mercado, e justificado com prejuízo de acima de R$ 5,00, não há como não causar todo um alvoroço e toda uma preocupação. Agora, ressaltando que esse fato da questão tributária, ele ocorreu justamente através da promulgação da Lei 14.385 no dia 27 de junho de 2022. E a empresa fez os lançamentos contábeis referente à imposição dessa lei no balanço do terceiro trimestre, entre o mês de outubro e o mês de dezembro, o que impactou significativamente nos resultados. E aí, o que ocorre? A Light, que já é uma empresa que tem os seus problemas lá com furto de energia, até pela sua abrangência ser o estado do Rio de Janeiro, onde ocorre muito furto de energia e nada é feito. Então, a empresa já é penalizada com isso. E agora, naturalmente, teve mais esse impacto aí que causou um estouro dentro do balanço da Light. Então, é toda uma questão tributária, onde, como a gente já citou, a Light está ainda recorrendo ao Supremo, até porque apenas as empresas de concessão pública é que são obrigadas a devolver para os clientes o crédito dos impostos que ela havia utilizado nos exercícios anteriores. E aí, então, naturalmente, eles estão recorrendo ao Supremo e pode até haver a possibilidade deles ganharem, né? Mas, no momento, o que a empresa fez? Ela já registra a sua provisão, já registra essa despesa, não só essa despesa, como também ela registra a correção monetária, a variação monetária sobre esses valores, razão pela qual causou todo esse impacto aqui. Esperamos que a empresa consiga a reversão disso aí para que todos esses valores voltem para o seu balanço e o balanço da Light venha melhor na sequência que a gente fica aqui sempre na torcida para que as nossas empresas que são geradoras de renda, de emprego e de desenvolvimento, para que elas possam estar bem para continuar fazendo não só a sua função econômica, mas, principalmente, a sua função social. E você que acompanha aqui o canal Silas Negra, a gente procura justamente levar todas as informações para você para, na hora de fazer seus investimentos, fazer de forma consciente. e através também dos cursos que nós fazemos também lidando capacidade e condições de você mesmo fazer todos esses levantamentos e fazer todos esses estudos aqui. Inclusive, no dia 26 de abril estaremos com o nosso curso de Valuation de forma online, presencial, porém à distância, onde através da interatividade que por três horinhas a gente vai estar junto falando sobre Valuation, como que avaliamos uma empresa, como que avaliamos uma ação e você poderá aprender o passo a passo para fazer esse processo também. E caso queira participar e será um prazer ter vocês conosco, basta me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp e eu lhe passo todas as informações de como você pode fazer para participar conosco no curso de Valuation. E o valor é de apenas R$40,00. Apenas R$40,00. E nós vamos estar três horinhas juntos aqui trocando informações a respeito de Valuation, avaliação de empresa e avaliação de ações e será muito bom ter todos vocês conosco. Dito isso, bons investimentos para vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto